Mais um vídeo com a atualização da carteira da Bruna e olha, hoje tem uma lição muito importante para compartilhar com vocês. A Bruna é minha filha, uma jovem investidora que todo mês eu compartilho aqui a carteira de investimentos dela. Ela topou fazer essa série aqui no canal e mostra para vocês todo mês que ela está comprando ativos e produtos financeiros para poder acumular patrimônio. Então resumindo, a carteira de investimentos dela, que ela investe todo mês, lá 250 reais, 300 reais, na verdade o que é essa carteira de investimentos? É uma casa própria, é uma viagem para o exterior, é uma aposentadoria precoce, se aposentar bem antes da hora, comprar um terreno para fazer uma casa, é um projeto de ter filhos. Uma carteira de investimentos nada mais é do que uma ferramenta para você realizar sonhos, projetos pessoais. Porque na grande maioria das vezes você vai precisar de dinheiro para realizar projetos, seja da casa própria, seja de construir uma família. Então é muito importante que você tenha esse tipo de entendimento. Uma carteira de investimentos é como uma caixinha de surpresa. E não é por causa das ações não, mas sobre as oportunidades que vai proporcionar para você e para sua família no futuro. A Bruna, minha filha, nunca poupou dinheiro na vida. Adorava comprar uma roupinha na Shein. Agora que tem um imposto aí, não sei como é que vai ficar, né? Passear no shopping, comprar sapato. Só que ela descobriu que pode fazer tudo isso e ainda poupar uma parte do dinheiro todo mês. Depois que ela entrou no mercado de trabalho e começou a ganhar um dinheiro todo mês, ela é estagiária, começou a pegar uma parte da renda dela e poupar. Mas por que ela teve esse estalo, assim, essa ideia? Nada melhor do que o exemplo. Já contei para vocês aqui várias vezes que nós somos uma família bastante simples, sempre fomos pobres. Mas um certo dia, conversando com a minha esposa, com a minha filha e meu filho, eu falei assim para eles, olha, quem diria que a gente que morava numa kitnet, que comprava ventilador usado na feira porque não tinha dinheiro para comprar ventilador novo. Para você ter uma ideia de como é que era a dureza, eu morava em Paciência, um bairro quente aqui no Rio de Janeiro, não tinha dinheiro para comprar um ventilador, comprava ventilador usado na feira. Feio, velho, sujo. Já comprei ventilador que precisava chegar em casa ainda lavar ele de tão sujo que estava. E pior, não funcionava direito. Tive que colocar até o óleo de cozinha para poder o ventilador funcionar. Peguei o óleo de cozinha, botei ele na engrenagenzinha para ele ver se rodava um pouquinho mais, para tu ver o tamanho da dureza. E aí, nesse dia eu estava conversando assim com a minha família. Puxa vida, quem diria, a gente que morava numa kitnetzinha, não tinha nada. O dinheiro mal dava para o mês. Quem diria que um dia seríamos milionários? Aí minha filha falou assim, ah pai, que isso, verdade? Sim, minha filha, nós vamos ser milionários. Então ela se interessou pelo assunto e falou assim, me conta mais um pouco desse negócio aí, pai. Como você está fazendo para poder ser uma pessoa milionária? É claro que ela percebeu a melhora de qualidade de vida na nossa família. Desde que eu comecei a aplicar a educação financeira no nosso lar. Daí contei tudo para ela, como criei um projeto pessoal para poder acumular patrimônio, receber renda todo mês. Qual o tamanho do patrimônio que já tínhamos alcançado. É claro, ela ficou muito feliz em saber disso, de que a gente está melhorando de vida. E de que os próximos anos são bastante promissores. E ela falou assim, pai, como eu faço para poder começar isso logo desde cedo? Porque você em 5, 6 anos já deu um grande salto. Como eu faço para começar o quanto antes isso? Receber renda todo mês e daqui uns anos me aposentar cedo, quem sabe? Foi assim que iniciou a ideia de ela começar uma carteira de investimentos. E ela de pronto concordou em compartilhar aqui no canal. Então resumindo, essa é a história da minha filha. Uma jovem investidora, minha filha, que já percebeu que a nossa vida melhorou com os investimentos. E resolveu fazer a mesma coisa para ela. E o objetivo desse canal é te estimular a fazer a mesma coisa. É muito simples, não tem dificuldade. E principalmente, não é coisa de rico. A minha filha investe um pedacinho do dinheiro que ela ganha no estágio dela. E esse hábito de poupar pouco a pouco, todo mês, vai garantir para ela o quê? Uma grande quantia de dinheiro daqui a alguns anos. Que pode ser traduzido em, como eu falei, casa própria, uma aposentadoria mais cedo. A minha filha poupa 250, 300 reais por mês. É claro, hoje ela tem o benefício de morar comigo ainda. Não tem muitas despesas, não paga conta, não paga aluguel. Então ela pode poupar 250, 300 todo mês. Mas você pode começar com 50 reais, 100 reais, 150. Não tem problema nenhum. E eu explico em vários vídeos aqui no canal, como começar a poupar com pouco dinheiro. O mais importante é começar. No vídeo passado, a minha filha mostrou que comprou ações de empresas brasileiras. Ela gostou da ideia, viu que algumas empresas se valorizaram. É claro que a lista que eu publico todo mês aqui, facilita a vida dela. Porque ela procura na lista que eu divulgo aqui no canal, as ações que ela vai investir. Se você não conhece essa lista, se você não acompanha, se inscreva no canal. Não é uma recomendação de ações, é uma lista de empresas, boas empresas, que tem alta liquidez, que tem potencial de valorização e que pagam dividendos. Então ela escolhe dentro dessa lista algumas empresas para investir. Não leva muito tempo, muito rapidamente ela decide, compra as açõezinhas dela e depois volta para a rotina dela. Na verdade, ela incorporou a rotina dela, o hábito de investir todo mês. É o que você deve fazer. Ou você deve se preocupar com a sua saúde, com seus estudos, com a sua carreira profissional e com o seu futuro, com seus investimentos, com a sua aposentadoria, com a sua qualidade de vida, com os sonhos que você pretende realizar. Então por que não fazer tudo o que você pretende fazer, mas incluir também nos seus planos a sua aposentadoria precoce? Se aposentado daqui a 10 anos, quem sabe? Se você for uma pessoa jovem, de 25 anos, 35 anos aposentado, imagina? Se você tiver 30 anos, 40 anos aposentado. Aí, a gente está falando hoje de uma aposentadoria no Brasil de se aposentar aos 65, 70 anos? Imagina se aposentando aos 40. 40 foi quando eu comecei a investir. Então não perca a oportunidade que está passando diante dos seus olhos. A simples demonstração da rotina de um investidor, que não tem segredo nenhum e que pode mudar completamente os próximos anos da sua vida. Bom, como eu estava falando, a Bruna comprou ações no mês passado de algumas empresas, viu que se valorizaram e falou assim, ah, eu quero comprar mais ações. Esse mês. Aí eu falei para ela o seguinte, espera aí, uma lição importante para você. A gente definiu lá no início da estratégia dela, conversando sobre investimentos, de que ela deveria investir em três classes de ativos. Ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários. O que que geralmente acontece? Preste atenção. Fundos imobiliários pagam dividendos todo mês. Investidores iniciantes gostam dessa dinâmica de receber dividendos todo mês e começam a concentrar o seu dinheiro ali em fundos imobiliários para receber cada vez mais dividendos. O que que acontece com a carteira de investimentos de uma forma geral? Acaba tendo muito fundo imobiliário, pouca ação e nenhum investimento no exterior. Pode anotar, isso acontece com vários investidores. Até eu já passei por isso, concentrei demais em fundos imobiliários porque eu estava gostando de receber dividendos. Mas nós definimos lá no início de que essa não era a estratégia mais acertada. Por quê? A gente não sabe qual é a classe de ativo ao longo desses anos que ela vai investir que vai se valorizar mais. Então o ideal é de que ela aporte de forma bastante administrada e de forma equilibrada em todas as classes de ativos. 33% aproximadamente em cada uma dessas classes. E quando nós demos uma olhada na carteira de investimentos dela nesse mês percebemos que a classe de ativos que tinha a menor quantidade de dinheiro investida era justamente ações de empresas americanas que ela compra através do ETF IVVB11. Então eu falei para ela assim, ó minha filha, eu sei que você gostou de comprar ações, viu que algumas se valorizaram, se animou. Eu sei que você também gosta de comprar fundos imobiliários porque você quer aumentar a renda mensal que você recebe de dividendos, de rendimento. Mas se a gente for seguir a estratégia, você deve investir em ações de empresas americanas. E você pode observar que já há algum tempo as ações de empresas americanas não estão subindo, estão andando de lado. Então faz muito sentido aproveitar para comprar agora. Tu vai deixar para comprar quando subir bastante? Ela entendeu de que essa é a decisão mais acertada e concordou comigo. Então esse mês ela vai comprar uma cota do ETF IVVB11, que é o ETF que replica a bolsa americana. Com essa compra ela vai trazer a carteira dela para o equilíbrio, fazendo uma correta alocação de ativos, dividindo o patrimônio dela em todas as três classes que ela planejou investir. Essa é uma lição bastante importante para o investidor iniciante. Obedeça a estratégia. Não ceda a tentação de comprar mais ações, ou comprar uma determinada ação porque está pagando altos dividendos, como a Petrobras, por exemplo. Não ceda a tentação de comprar só fundos imobiliários, só porque recebe rendimento todo mês. Você pode fazer isso um mês ou outro, mas tente sempre equilibrar a sua carteira. Porque como eu falei, a gente não sabe nos próximos 5, 6 anos qual é a classe de ativo que vai se valorizar mais. Vai ter um ano que vai ser fundos imobiliários, vai ter um outro ano que vai ser ações, e um outro ano ações de empresas americanas. E quando você busca equilibrar a carteira com os seus aportes, você garante que está comprando aquela classe de ativo que está em queda ou que está estacionada no preço. Tenha disciplina e obedeça a estratégia. Vamos dar uma olhada agora em como está a carteira da Bruna. Bom, essa é a carteira da Bruna hoje. Ela, como vocês sabem, utiliza o site do Investidor 10 para poder cadastrar todos os ativos que ela compra. Dessa forma, ela consegue olhar para a carteira dela de uma forma geral, de uma forma organizada, e com muita facilidade perceber se precisa fazer algum ajuste na carteira dela. Nós temos aqui com muita facilidade a informação de que ela tem quase 33% de fundos imobiliários na carteira. Tem também 34% do ETF IVVB11, que é como ela investe no exterior, em ações de empresas americanas. Tem 23%, quase 24% de BOVA11, que representa empresas brasileiras. Mas também tem aqui quase 9% de ações de empresas brasileiras escolhidas individualmente. Então 9% mais 24% aproximadamente, a gente está falando novamente de 33% de ações de empresas brasileiras. Assim, a gente tem quase 33% de fundos imobiliários, quase 33% de ações de empresas americanas e quase 33% de ações de empresas brasileiras, se somar BOVA11, o ETF, mais as ações aqui compradas individualmente. Exatamente como planejado. Todo o patrimônio dela é dividido em várias classes de ativos, de forma bem equilibrada. Uma outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês também, dentro dessa plataforma aqui do Investidor 10, é a informação de quanto tem do seu dinheiro investido aqui no Brasil e quanto tem do seu dinheiro investido no exterior. A estratégia de investimento da Bruna, assim como a minha estratégia, privilegia bons ativos, com bons múltiplos. Ações com potencial de valorização, com bons dividendos, fundos imobiliários baratos, independente do setor. Mas note que com essa ferramenta fica muito simples você verificar se a sua carteira está muito concentrada em determinado setor. Por exemplo, de uma forma automática, a carteira da Bruna está bem dividida em vários setores, olha. Em ações, em bens industriais, materiais básicos, consumo não cíclico e tecnologia da informação. Mesmo ela tendo escolhido apenas 4 ações, também estão em setores diferentes. Armas e munições, que é a empresa Taurus. Siderurgia, carnes e derivados, computadores e equipamentos. E mais uma vez, utilizando o conceito de que o dinheiro dela deve ser distribuído de forma bastante equilibrada entre os ativos, até quando ela investiu em ações individualmente, a proporção de dinheiro aplicado para cada ação está muito bem distribuída. Ela investiu praticamente o mesmo valor em cada ação. Porque, afinal de contas, ela não sabe qual dessas empresas vai se valorizar mais. Esse mês teve um destaque para Taurus, que se valorizou aproximadamente 11%, ou até um pouco mais. E por isso, de todas as ações, é a que tem mais valor investido. Não porque ela investiu mais dinheiro, mas porque se valorizou mais. Em relação a fundos imobiliários, também é fácil verificar quanto que tem de dinheiro investido em fundos de tijolo e quanto tem investido em fundos de papel. E também, com muita facilidade, pode fazer análises mais completas. Como, por exemplo, é fácil ver da carteira de fundos imobiliários da Bruna quanto tem investido em lajes corporativas, galpões de logísticos, indústria, títulos e valores imobiliários, recebíveis imobiliários e outros. É muito importante que você faça esse tipo de controle para descobrir rapidamente se você tem exposição exagerada em determinada classe, determinado segmento ou setor. Bom, então é isso aí. Esse é mais um vídeo da carteira da Bruna. Infelizmente, ela não está aqui hoje. Ela está muito atarefada. Como eu falei, ela está fazendo estágio no centro da cidade. A gente mora na Zona Oeste do Rio. Ela está preparando o casamento dela, que vai ser em outubro. Cheia de compromissos. E ela ainda está fazendo o TCC dela ainda. Então a gente tentou encontrar uma agenda para a gente gravar o vídeo junto, mas não deu. Mas no próximo vídeo da carteira dela, eu prometo a você, ela vai estar aqui. E eu vou tentar fazer logo no início do mês, tá bom? Mas o mais importante dessa série de vídeos que a gente faz aqui, da carteira da Bruna, não é a presença dela aqui. Eu gosto muito também quando ela está aqui, porque eu gosto de fazer o vídeo com ela. Eu sei que vocês gostam também. Mas o mais importante não é a presença dela, não é a carteira de investimentos dela, para você copiar, por exemplo, nem é para fazer isso. O mais importante é o exemplo que a gente está dando aqui, de que é muito fácil investir, leva pouco tempo, uma vez por mês você separa um tempinho para comprar ações, produtos financeiros, que vão multiplicar o seu dinheiro. E além disso, o exemplo que a gente está dando para você, de que é importante se preocupar com isso. Como eu falei, assim como a tua saúde é importante, a tua relação familiar é importante, tua carreira profissional é importante, por que não cuidar do seu futuro? Independente dos ativos que a Bruna está escolhendo, é claro que ela está procurando escolher os melhores ativos possíveis, independente disso, ela está fazendo um trabalho muito importante em relação ao futuro dela, que é separando todo mês uma parte do salário e investindo. Todo mês fazendo isso, anos a fio, é certo de que ela vai ter um ótimo patrimônio. Se você tem filho, se você tem filha, estimule seu filho a fazer a mesma coisa. Ele vai te agradecer para o resto da vida, não só ele, seus netos vão te agradecer, seus bisnetos vão te agradecer, porque a fortuna que a Bruna está construindo para ela, vai ultrapassar gerações. Os filhos dela vão usufruir desse patrimônio, os netos também, bisnetos também, não é só ela, ela vai ter uma vida maravilhosa, sem limitações, muito confortável por causa das escolhas dela. Ela poderia estar indo no shopping, gastando todo o dinheiro dela, poderia estar comprando mais um sapato. Ela está fazendo várias coisas, sem dúvida. Está curtindo a vida, mas também está separando uma parte do dinheiro dela, conscientemente pensando no futuro. É isso que você precisa estimular o seu filho a fazer. Para você ter uma ideia da importância disso, você não precisa nem se preocupar em deixar patrimônio para o seu filho. Basta que você ensine ele a lidar com o dinheiro. E aí pronto, você resolveu a vida dele, dos seus netos, dos seus bisnetos, só por causa de um pouquinho de educação financeira. E como eu falei, não precisa sacrificar a vida toda, é só separar um pouquinho de dinheiro para o futuro. Se você não tem filhos, se você é uma pessoa jovem, faça isso para você. Você está tendo acesso a esse vídeo aqui, que está te mostrando como funciona a rotina de uma jovem investidora. Quer sair com os amigos? Quer passear? Quer comprar uma roupa legal? Não tem problema nenhum. Pode fazer isso, desde que você não gaste todo o seu dinheiro com isso. E daqui a alguns anos, você vai ter 200 mil, 300 mil, 500 mil, quem sabe ser uma pessoa milionária. Só porque eu tomo uma decisão. Se você não tem filhos, se você não é uma pessoa jovem, com 40, 50 anos, então você é exatamente igual a mim, há 6 anos atrás, que não tinha nada, 500 reais. É a única coisa que eu tinha. Único patrimônio. E meu FGTS? Meu patrimônio hoje tem um volume que eu jamais imaginaria. E com certeza, você pode anotar. Daqui a pouco o tempo, você vai ver eu te dando a notícia. Me aposentei. Bem antes da hora. Só porque 5 anos, 6 anos atrás, eu tomei a decisão de começar a poupar e investir pensando na minha aposentadoria. Não é tarde. Se você tem 50 anos, se você tem 60 anos, ou até mais. Na grande maioria das vezes, uma pessoa de 50, 60 anos, já pode poupar um pouquinho mais. Ao invés de poupar 100 reais, 300 reais, pode poupar até 500, mil reais. Já tem casa própria. Bom, as pessoas mais velhas costumam ter mais facilidade em poupar. A questão é, não tem idade para começar. E seja qual for a tua idade hoje, 50, 60, 70 anos, comece a poupar se você não poupa ainda. Eu tenho certeza que a tua vida vai ficar muito mais leve. Pode confiar. No próximo vídeo, a Bruna vai estar aqui e vai compartilhar com vocês todas as experiências dela, compartilhar algumas novidades em relação ao casamento dela e sobre a rotina dela, de uma jovem que faz tudo o que quer fazer, mas não esquece de poupar. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.